Olá, a paz de Jesus! Hoje, vigília, véspera de Natal, que alegria, o coração transbordando nesse momento diante da Palavra de Deus. Na primeira leitura do livro de Samuel, nós vemos que a salvação não vem de um templo construído por mãos humanas, construído de pedras, mas a salvação vem da aliança, da aliança com Deus, da aliança do homem com Deus, este Deus que a Ele tudo pertence, o homem e a história. E então, temos no Evangelho de Lucas o Cântico de Zacarias, uma grande exultação, exultação das promessas que Deus faz, que Deus fez e que se concretizam na vida de cada um de nós. Esse é o motivo da sua, da minha alegria neste dia, nos preparando para o Natal do Senhor. A promessa de Deus, a promessa de salvação se cumpre na sua vida. Essa promessa que é a sua redenção, é a esperança da vida nova. Pois bem, diante deste dia, diante desta Palavra, que o nosso coração não se distraia com coisas importantes, mas secundárias. Tenhamos diante de nós o mais importante, o essencial. O Senhor que veio até nós, o Senhor que veio na história e que marca a sua vida e a minha. O Senhor que se faz presente no corpo de Jesus, num corpo humano, numa vida humana, para assim nos conceder participar da sua vida divina. Participamos, sim, desta vida divina, através do dom, o dom que recebemos do Pai. Um dom que foi preparado por muito tempo, porque nos ama, sempre nos amou e sempre nos amará. Que você tenha um feliz Natal desde já, a partir desta preparação do seu coração para receber o dom, o dom do amor que vem até a sua vida. A paz de Jesus.